Mas o silêncio decidi quebrar Hoje desci só pra te explicar Tudo aquilo que não entendeu Fui eu, fui eu Deus te diz Foi livramento Fui eu te guardando Eu sei que sofreu Se você não entendeu É que eu estava te ensinando Foi livramento Você só sofreu agora Eu não compliquei Também nunca errei Amanhã me agradecerá Pelos detalhes da tua história Eu sei que sofreu